Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas e ninguém me encontrar Se me virem sambando até de madrugada e você for até lá Eu salto direitinho assim bem minutinho, sei que você vai gostar Vou arrancar tua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Chega de fazer fumaça, de contar vantagens Quero ver chegar junto pra mim Me fazer sentir mais viva, me apertar o corpo e a alma Me fazendo suar